E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon SEJA Online E dessa vez sem os deckzinhos do regional, mas agora sim coisas novas de Ultra Prisma Eu vou trazer aqui o senhor Gabriel Modesto que vai gravar com a gente hoje O deck que segundo ele ele intitula de Taerese, que é o deck God do momento Que essa coleção veio pra bater em tudo aí com os Metals, Metal ser God e tal Então vamos ver agora na prática se esse trem é God mesmo, é isso Modesto? É isso mesmo, o bagulho é God e aí rapaziada, o laquetado e é isso aí, vamos bater em todo mundo Bom, aqui a gente tem várias, várias cartitas que são novas, então praticamente eu tenho que explicar muita coisa aqui A gente tem um velho oranguru com instrução que vai comprar até ter três cartas na mão E a partir de agora é tudo novo Eu vim aqui fazer a minha oração desde já porque eu quero muito que aconteça uma coisa nessa gameplay Inédita na história do Pokémon do CG, inédita, cara, que seja no YouTube, talvez a primeira pessoa usar Eu preciso usar esse GX do Dialga GX, o Paratempo GX Ele por cinco energias causa 150 de dano e quando terminar o nosso turno a gente joga de novo A gente vai jogar dois turnos seguidos E Morales Isso pra mim é mágico, se tiver como usar eu quero perder a partida, mas usar esse GX que é muito sensacional Mano, isso aí é um famoso mexicano, Imorales Imorales, dois DQ, acabou, é isso aí Comprou aqui a carta até ter seis na mão, depois ele tem o Triturar pro 80 de dano que é o Shred É o mesmo ataque do Giratina X, se você é um pouquinho mais velho aí de casa É aquele ataque que simplesmente causa o dano e ele ignora todos os efeitos no Pokémon ativo do oponente O primeiro ataque é bom O primeiro ataque compra até ter seis na mão, é um Chaiminzinho Tá apanhando pra fada, graças a Deus Beleza, é alguma coisa que bate e não apanha pra fogo desse deck A gente vai com a linha aqui do Magnezone, é o mesmo Magnezone de antes? É, é o mesmo, só que agora ele é do tipo metálico, então isso é muito mágico A gente vai com quatro Hurricanes e uma linha dele de 403 O Magnamite é o mesmo? Que tipo, se você tiver outro Magnamite no banco você consegue... Não, não é o mesmo não É, enquanto ele estiver no banco ele previne dano causado por ataques Ou seja, ele não toma os trintinhos do BuzzRoll, ele não toma o que tiver aí É Glaceon, não vai tomar esses negócios Aí a gente tem aqui o Magnezone que tem o Deluge pra metálico Ele vai deixar você baixar quantas energias metálicas você quiser da sua mão por turno E isso vai fazer com que o nosso querido amigo... Vamos ver a tradução... Juma Crepúsculo! Aí sim! Gostei, cara! Dusk Mane? Eu acho que é isso mesmo, né velho? Dusk Mane, cara, tá certa a tradução e ficou bonito, velho Ficou mais bonito em português do que em inglês Necrozma, Juba, Crepúsculo Ficou um negócio meio Narnia, assim, meio gospel Eu curti, eu dei like Eu gosto de chamar ele de Jubinha Jubinha Aí a gente pega aqui o Jubinha GX, ele é uma ultra criatura Ele tem 190 de vida, básico Por que que ele é bato? Porque ele é um Necrozma, cara Ele antes de ser um Solgalil, ele é um Necrozma O Necrozma absorveu o Solgalil E ele é um Necrozma Antes de ser um Solgalil, é um Necrozma A graça dessa carta tá aqui nesse segundo ataque Três energias metálicas, uma incolor Pra tempestade meteórica 220 danos, descarta três energias desse Pokémon Ah, pesado Três energias descartadas desse Pokémon É demais Se você não tiver um Magnezone em campo Que deixa você energizar quantas vezes você quiser Ah, mas como que eu vou ficar recuperando essas energias? Energy Retrieval? Não, meu amigo Olha esse estádio aqui, que absurdo Monte Coronete Uma vez antes de jogar Não, 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 não Monte Coronete, por favor Antes de jogar de cada jogador Aquele jogador pode pegar duas cartas de energia metálica E colocar na própria mão da pilha de descarte Ou seja Essas três que você descartou aqui É basicamente uma Porque você tá com o estádio em campo Voltou pra mão Põe a energia do turno 220 Qual que é a sua obrigação? Põe a energia do turno, meu amigo Só Mais nada O Magnezone tem que tá em campo também O estádio também Mas aí se você fez esse combo Você tá batendo 220, 250 Todo turno É meio animal isso aí Aí por três energias incolores Ele dá 60 de dano E depois ele tem um Eclipse do Sol Que bate 250 E eu só posso usar esse ataque aqui Esse GX por três energias 250 Que vai matar alguém, né? Você tá ligado que alguém vai morrer nisso aí Sim É se eu tiver perdendo, entendeu? Mas se eu tiver perdendo Eu vou matar alguém com três energias metálicas A gente vai com uma carta Ultra Prisma Aqui, né? Ficou Ultra Prisma mesmo? Estrela Prisma, né? Prisma Star Tá certo também Uma energia metálica O negócio dessa carta é Você só pode ter uma carta Prisma Star De cada nome no seu baralho A gente poderia ter das outras Mas aqui só compensa o Sol Galil mesmo Aqui ele é básico Nessa versão é Estrela Prisma Prisma Star Ele tem 160 de vida Quando ele for descartado Ele vai pra Lost Zone, tá? Ele não vai pra Pile de Descarte Que aqui traduziram como Zona Perdida Que também tá extremamente correto Uma energia metálica Estrela Radiante Pra cada Pokémon em jogo Do seu oponente Liga uma carta de energia metálica Da sua Pile de Descarte Ou seus Pokémons como desejar Como você tira muita energia Da Pile de Descarte Eu não sei quando Isso é tão funcional assim Mas é muito interessante Esse primeiro ataque dele Uma energia metálica O segundo já nem tanto Por 4 energias metálicas Ele dá um impacto coronal Pra 160 de leme É interessante sim É interessante Bater 4 por 160? Pô, é interessante Vai ter situações, né? Ele mata a Lely, né, cara? Vai ser matador de Lely Dependendo da situação Sim, dá pra matar com... Ah, 190 4 choice E quem fez a arte dele Foi o Edgar Shinagawa Aqui, ó Nagazawa É isso aí Dizem que é a evolução Macho de Cosmog Quando seu terceiro olho Se abre Vai embora Pra outro mundo Caramba Foi um rolê Meio Débora Blando Aqui, né? Meio... Meio, sei lá Achei meio místico Chamou no chiste Aí a gente tem aqui Duas Tapuleiras Vai entrar em campo Vai buscar um apoiador Vai colocar na nossa mão E também tem Pulse Energia Que vai bater 20 danos Vez as energias ligadas nela E no Pokémon do oponente Fora isso Uma carta nova Que a gente tem também Da coleção É a própria Sintian Na época que A Juniper saiu Que depois a gente teve O Professor Scamore Eu queria falar aqui Um pouco de história De Pokémon do CG Que quando a Juniper saiu Ela não era uma carta Tão interessante assim Cês acreditam? Disse o Kevinho Tipo, descartar a mão inteira Pra comprar 7 cartas Não parecia muito interessante No formato Porque tinha uma carta Chamada Ponte, né? Ali, né? O Professor's Oak New Terry Que, né? O Professor Oak Foi quem surgiu Com esse efeito De descartar a mão E comprar 7 Mas o Professor Oak Embaralhava suas cartas No deck E comprava até ter 6 Então ele é aquele N Do primeiro turno Garantido Você sempre vai guardar Os seus recursos E ter chance De comprar cartas novas Comprar aqueles recursos Que você precisava Quando tinha essa carta O Professor Oak New Terry Ela deixou a Juniper Quando ela saiu Um pouco menos interessante As pessoas não usavam Tanto assim A Juniper E agora volta A Cynthia Com o mesmo efeito Do Professor Oak New Terry Você embaralha Sua mão no deck E compra 6 cartas É a Shauna Mais 1 Aí, né? Então nesse momento Eu acho que ela não chega Pra desbancar O Professor Scamore Ele continua sendo Mais interessante Mas vamos dar uma olhada Na linha aqui De suporte desse deck Olha só Já temos 4 Cynthia 3 Enes E 2 Scamore Ela pelo menos Num deck como esse Ela já aparece Com maior relevância Eu achei que é uma carta Muito broken Que surgiu Nessa coleção A gente tem aqui A carta do Professor Vai buscar 2 cartas De energia básica E colocar na mão A nossa linha de energia São 11 energias básicas Eu achei pouco Mas eu vou confiar No teste de Gabriel Modesto Aqui Que parece que é suficiente A gente vai com Uma Uma Floatstone Nós vamos com 2 faixas De escolha Pra causar 30 mais de dano 2 Skyla Porque deck com Haricand É meio complicado mesmo A gente tem que acabar Comprando o Doce Raro No turno certo Porque sem Magnezone Esse deck aqui Não chove tanto assim, né? Já não faz tanto Não tem verão Com esse deck aqui Vai ser chuva Professor Scamore Descartou a mão Comprou 7 Novas cartas O N Os dois jogadores Embaralham a mão E compram a mesma quantidade De cartas Que ainda lhe restam Nos prêmios E o Gusninha Vai dar alvo Em um Pokémon do banco Do oponente Vai trazer pra ativo E a gente vai trocar Por um do banco A gente vai com 2 Ventilador de campo Porque é interessante Que as nossas habilidades Sejam funcionando A gente tem 4 Ultra Bolas Descarta 2 cards na mão E pega um Pokémon do deck Coloca na mão Uma Maca de Resgate Eu pego um Pokémon Da pilha de descarte Coloca na mão Volto uma combinação De 3 Pokémons Da pilha de descarte Pro deck E os Doce Raros A gente já explicou Bora ver esse deck funcionando Diz o Modesto Que é um Tier S Eu vou acreditar Vamos ver se a gente consegue Sair daqui Com saldo positivo Nessa gameplay Eu tô animado Porque é um dos decks Sem dúvida alguma Que eu acho que é É o hype da coleção É ele Sem dúvida E o E o menino de gelo lá O Glacell Glacell Olha lá Fênix dos games Cara Eu acho que é um Volcanion Com a moeda do Charizard Ou tem alguma coisa nova De fogo nessa coleção Não tem né velho Não Essa moeda do Charizard É bonita demais Que que é isso Se você tá falando Mano Eu acho que ele tá De Charizard Porque o sleeve dele É de Charizard Deckbox Charizard Ele mandou um sinal de fax Vamos mandar o sinal de fax Pra ele Vamos finalizar Então ele é inscrito do canal Esse canal que cada vez Que é mais gigante Entre a comunidade Cara É Charizard mesmo Viu Você tá pronto Pra enfrentar um Charizard É Charizard controle Olha lá Team Rockets Ele vai Ele vai dar um GX No Charizard Vai tombar 10 No topo do nosso Beleza 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 Você tá pronto Pra ser controlado Por esse Charizard Eu espero que sim É Foda Olha lá Mano Tá reformando Aí na sua casa Mano O Charmão Deu na chuva Cara Quem não fica comovido Eu tô comovido Você quer que eu feche a janela Você pode tentar fechar a janela Se diminuir um pouco O barulho Vai ser interessante Vou fechar Vou fechar Feche Ele já vem de enigma Do tempo pra olhar O topo do deck Significa que a mão Tá aquela coisa né Tá belezura ali Quando a gente dá enigma Pra uma carta Geralmente é isso Cara Olha só Vê a Cint aqui Eu não sei o que Que esse rapaz quer Você quer dar outra bola Pra outro Magna Bight Ou moda Mudou alguma coisa Ele pôs uma energia de fogo E só olhou o topo do deck Mano Ele não tem nada A gente não pode dar N Tem que dar a Cint Não Não Que Cint Dá a Bridget Então vamos dar a Bridget Ultra Ball pra que? As duas energias? Uma energia Não Tira o ventilador e o N Ventilador e o N Ventilador e o N Ele quis guardar as energias Ela hein Vamos lá Tô vendo esse rapaz aí A Bridget tá aqui Então vamos de Bridget sim Vamos lá A Lely A gente não viu o resto do deck lá Dos recursos Porque a gente é assim mesmo Tá Mac Tá Mac Vamos lá Bridget Eu já vi que tem uma Cint Nos prêmios Tem um N nos prêmios É Magna Might Magna Might Dusk Que é o Gilbinha Oranguru ou Prisma Estrela? Estrela Prisma Não Pega o Oranguru Orangues então Macaco Energia no Dusk Energia no Dusk E passei É passou Então beleza No próximo turno A gente que usa 5 Harikins no deck 5 Doce Raro Se a gente top deckar 1 Ia ser louco Não é por nada não O que que ele vai jogar será? Cara ele vai vir de Team Rockets Pra milar Vai dar duas caras E ele vai milar As 4 Harikins do deck Que estão em sequência Não ele vem de Iene Disney World Uai mano Você viu minha mão Você viu no meu vlog A minha mão inicial Não viu né Eu acho que eu mostrei Foi na parte 2 Você não viu ainda Mas eu vi Porque foi eu que editei o vídeo Mas é né Quando esse vídeo sair Já vai ter saído os vlogs Do Regional de São Paulo Tudo Aí a gente comprou O nada né Compramos o famoso nada Vou tirar aqui a Lely Nem doeu esse estádio Mano agora ele já vai fazer A Charizard Mano ele bateu o arranhão A gente não toma dano Porque a gente tem outro É isso? Que? Não é por causa que o paralelo Diminui 20 de fogo Diminuiu 20 E ele ia bater 10 Foi 20 Tá certo então Vamos lá Energia no main Não na frente Isso aqui é recuar agora Aí você dá uma Dá uma ultra Tira o O prismão Pra nada né Vocês já estão vendo Que não serve pra nada Porque quando vai Papel de Descartes Isso aqui é um abraço Meu amigo Sim E a energia Olha lá Olha lá onde ele fica No campo Rapaz Você viu Que bonito Pega nada né É pra nada né Só dá assim Olha lá onde é a Lost Zone hein galera Que beleza Hurricane de... Aê Aê Diz que o povo gosta Mas mano a gente já tá batendo Tá matando o bicho Não é de trás Senão a gente não recua Calma Tenha paciência aí Ô moda Você tá Estressando A gente matou o Charmander Eu acho que acabou o jogo Acabou o joguinho Ah não A gente não matou o Charmander Cara Ele tem 70 de vida Parabéns aí A galera da Pokémon Company Que desenvolveu esse rolê aí Não A gente pode dar o GX hein E aí Não pode dar o GX A gente não tá perdendo A gente não tá perdendo Não pode dar o GX não Esquece que é o que eu falei Mano Dá uma Ultra Ball aí Pra gente Dar o Uranguru E comprar a energia Eu acredito Então vamos Vamos lá Uranguru pra energia Ou algum recurso de energia Não compramos energia Vamos bater 60 Ainda perdemos um bocado de recurso É isso aí Não perdemos tanto assim Meu Deus O Charmander tem 70 Aí É o que eu falei Sei lá quantos segundos antes Meu amigo Ele tá na chuva Tá sofrendo Ó a super recolhida Vai dar cara né A gente já sabe Que vai dar cara Só que não deu hoje Hoje não deu Talvez a segunda dê A segunda vai dar Não tem como É Aí é justo Entendeu É honesto É honesto Uma energia Vai milar Na carta do nosso topo E ainda veio concluído Cara a gente tem que achar o estádio A gente acha Relaxa Três estádios não tá pouco não? Não Ó tombou um Acha sim Vai de cintia Vai de cintia Ai ai Estádio nos prêmios Cara a gente vai perder o estádio Não tem como ganhar Só um estádio Veio duas Veio duas Veio duas Veio duas Então vamos de habilidade Sem a energia do turno Vamos matar esse round 1 aí Com 220 danos Na humildade Que é humilde bater 220 danos no meta nesse momento É isso né cara É maldade isso aqui Pou Pei Vai lá brother Você e as suas duas cartas na mão Tomara que seja alguma coisa proveitosa Eu vou comprar aqui no estádio Nos prêmios Nossa Estou ficando Ah não está Não está tão ruim não A cintia é muito boa A cintia é Que isso É master Carta broken É o que eu estou falando Opa Tomamos uma coisa que nem me interessa Eu vou mandar a Lely O N e o que? E o Harikant Harika Sim É porque eu queria dar Scamore no próximo turno Então talvez eu teria guardado o Harikant E descartar da cintia hein Achei Talvez Não está de boa Está de boa Ah dá Scamore mano Poucas ideias É Dá Scamore velho 21 cartas Ele quer milar o nosso deck? Quer Mas e daí? A gente quer comprar o estádio antes dele milar o deck inteiro E a gente não compra o estádio Mas tem a letter Mas a gente E se tem duas no deck mano ainda? Tem as duas contadas Lógico Cadê o estádio? Velho tem um estádio no deck A gente vai precisar um do prêmio agora É agora Mano mas você viu que está punk a situação né? Ah nem ligo Vai dar bom Então está bom Você está confiante Eu não quero que a gente morra no Zcurso Igual acontecia com o deck do Solgaliu GX Você lembra disso? Ou não? Irmão Não Não Baixei Tem o estádio Vamos lá Se ele fizer o Charizard aí no próximo turno Eu vou chorar Compre o estádio Pelo amor de Deus Mãozinha abençoada Clica aqui Clica aqui E um C de estádio Nossa E Morales Dramático viu? Dramático Que dramático Mano Porque a gente só A gente não tem outra mano A gente tem algum recurso que recupera? Aí Acabou Acabou Você não quer bater com o GX do Dialga Não Acho que está na hora A gente consegue Não 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 dá para bater Você está na Disney Não Não dá nesse turno Só pega duas Mas a gente enrola uns turnos Não Ganha 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 essa partida Vamos ganhar Mano Você está achando que a gente vai perder? Eu tenho certeza que a gente vai perder Não vai A gente batia 60 Um turno Depois a gente batia Finalizava Tá bom A gente conseguiu fazer o combo Nessa primeira gameplay Tá certo que o nosso oponente Estava de Charmander Fênix dos games Valeu aí velho Tamo junto brother Muito obrigado aí Pela sua participação no gameplay E sim E se você jogasse mais alguns turnos Você ganharia Porque o Lukitas é doido Mas eu queria muito bater com o GX do Dialga Você ia tomar o GX do Charizard Aí sim você ia ser bom Ia ser louco A gente já estava com pouca carta no deck Ia ser massa mesmo Ia ser engraçado Jogou Mas o GX do Charizard É quantas energias? É uma? É mais hein Não é só uma É uma de fogo E uma double Uma double Calma aí então Já preciso de mais coisa Eu acho que é fadinha hein Fadinha é meio imoral É um fadinha do deck dele pode ser o Mr. Mine Pode ser Você chegou a testar a versão com o Metagross GX desse daqui Ou você não teve tempo? Você só preferiu o Magnezone mesmo E o Magnezone na veia Eu acho que com o Metagross é melhor Mas o problema é que o Gleison bloqueia o Metagross Então aí fica difícil O Gleison não bloqueia o Magnezone né mano Ó a gente começou bem aqui Prisma né Ah não Vixe É isso aí é câncer também Já tô com medo Ele bate sem energia Sim bate sem energia Mas tem 60 de vida né A gente pode pôr só 3 energia ali Ficar 60, 60, 60 Não precisa ficar dentro de 220 Então é o Mac da questão aí Ah então tá Mac Tá Mac Opa curti Comprou mil cartas e passou ainda Top Decama a Bridget Famoso o I Morales Famoso o I Morales O cara não O cara não fez nada Ali E aí Dusk Mane Foi dois Magna Might E um E o Jubinha Então bora Vamos que vamos Energia no Jubinha passou Energia no Jubinha Sem estádio em campo Sim Sem estádio Tá No próximo turno A gente tá podendo Ele também usa o estádio Tenho quase certeza Tá bom Então vamos lá Pra cada item Que ele descartar da mão Não Energia 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 Ele usa o estádio sim Tá Então no próximo turno A gente tá dando o Lely Pra Pra Ultra Ball E depois a gente finaliza com Scamore Scamore Caramba Ele deu Scamore Antes de É por causa do estádio Ele deu o letter Descartou duas Pra voltar duas depois Nossa Mas ele tinha três Mas não muda nada É porque é na hora do ataque Não é igual o Volcanion Que você pode ir farmando Fazer recursos É um pouco mais complicado Ele vai bater Até agora ele tá batendo 120 É isso? É 30 vezes É só até agora 120 120 tá garantido aí Nessa brincadeira E Morales Vamos ver se matou Você vai ser 150 ou 180? Vamos ver Se ficar vivo Eu vou dar risada Matou, mano Mano A gente não produzir 180 de dano Da que triou no turno 2 Dele Você é louco, mano E ele passou o turno Ele falou assim Não, não, não Sobe isso não Opa, claro que tem que ser ele, brother A gente já tá com tudo Não, a gente não tá com tudo A gente não tem energia Mano, a gente vai dar o Scamore Você não quer segurar um turno de setup? Segurar um turno de setup, mano Não, mano A gente vai dar o Scamore A gente vai dar o Scamore, velho Vai conseguir matar Não, a gente vai dar o Lelay Skylar Ultra Ball Vai fazer o Magnezone E depois a gente começa a matar É verdade Eu esqueci da Skylar Desculpe-me, pessoas Você sabe que ele pode chamar a nós ali No XQ dele, né? Nos Guz Ah, não é possível, né, velho Não, aí é demais, velho Tô só perguntando se você sabe Que ele pode chamar Não, eu sei Pode ter essa possibilidade Ó, eu vou guardar o Guzman na mão Porque se ele fizer alguma gracinha A gente tem recuo Pode ser Tira o Estádio Rain É, eu vou tirar o Estádio Rain Vamos lá A gente tem energia aqui? Tem nada, né? Não, só fazendo o Banco passar Se ele matar o do Banco A gente chorou Aí vai ter que dar o Scamore Pra vir tudo Tá, beleza Só passa Passei Vamos que vamos Esse deck do Dug Trio Cara, ele chega pra ser Rogue Eu acho, hein? Ele não vai conseguir fazer isso Todo o turno que ele fez agora Porque ele gastou quantos? Ele gastou duas Cartas do Professor Não é tão fácil assim pra ele Cara, ele veio de Cute Fly Isso aí, volta duas Energia do Descartes pra mão A habilidade da evolução? É, eu tenho quase certeza Que ou ele volta pra mão Ou ele busca do deck É um dos dois É imoral, hein? É imoral Duas energias pro nocaute Aí ele abandonou a situação Beleza Aqui ele matou só com o Estádio, né? Não precisa fazer nada Absolutamente nada Agora é o seguinte, meu amigo Não é difícil pra ele matar Esse bicho aqui não, viu? A gente não tem Ah, como não, velho? Velho Ele bate, mano Não, você é louco, não Dá o Sika e Dá a Mech É só o primeiro ataque, né? Só que a gente tem que fazer outro, é isso? Sim, a gente vai ter que fazer dois É melhor já fazê-lo? No caso? Só com a outra bol? Não é melhor fazer o Magnezone Acho que pode segurar isso Não, pode segurar isso Então baixa a float no Magnezone Ou não? Nem baixa Não, não Pode só bater Então vamos Golpe de gato A gente tá podendo dar o GX, hein? Era a hora Ah, era a hora Tô esperando o cara baixar a Lely Você acha que o cara vai baixar a Lely? Eu acho que ele nunca vai baixar a Lely Eu acho que tá na hora da gente dar a Gusma nesse bicho aqui Esse bicho aqui vai acabar com o nosso jogo Uma vez durante a sua vez de jogar Antes de atacar Você pode procurar por até duas cartas de energia básica no seu baralho E colocar na mão Ah, tá procurando 10 Olha a Lely aí Baixou aí a Lely É porque vai ser pra Gusma, né, meu caro? Você aqui não tá esperando isso aí Nem foi pra Gusma Foi pra Fischer, meu Foi pra Pescador, mano Ele vai dar dano Ele batou, mano Deixa eu te contar Não matou não, mano Da 180, mano Quatro, mano Mais duas do negócio E uma que ele tem na mão, meu caro Foi embora Morreu o bichão Olha lá Não é possível A gente pega mais duas do deck Ele dá quanto de dano ele quiser, mano Ele botou oito energias esse turno, mano Mano, ele voltou oito energias esse turno, velho Como que vai matar esse bicho, velho? Oh, tem que bater de Lely, eu acho Ele deitou o leão, mano O cara é foda, velho Sensacional A gente vai perder o joguinho no próximo turno Você tá ligado, né? Eu tô, né, velho? Tô te perguntando se você tá observando isso aí Se você estiver observando, beleza Eu tô Tô observando Então vamos Vou trazer o O leãozinho Você não quer dar a Lely pra ele, velho? Você quer dar a Lely pra ele? É, mano A gente já tá na merda mesmo Um Lely pra ele é da hora Pelo menos Ele não fez o Larry ainda Pode fazer Faz a play Então vamos lá Vamos bater de Lely então esse turno Foi feita uma votação aí Ou você quer bater de Magnesone? É riscadíssimo Não, não Você é louco Mano Faz uma Lely aí Dá o estádio Faz a bagaça toda O cara tá de Mano Do Getrimi Morales, velho Nossa, ele E o pior não é isso, não Se ele quisesse ter batido 240 Eu tinha batido Não é possível E isso na Gardevoir E isso na Gardevoir Você sabe quanto que era, né? 500 mil de dano Gardevoir não ganhou uma pauta 500 mil de dano Eu acho que tem que matar esse bicho aqui, velho Se não matar aquele bicho ali Acabou o joguinho Mano, quantas energias ele roda esse deck? 30? Deve ser uns 18, né? Só os recuo e bate Agora, galera Comprou até T6 Nossa Nossa, o Travão Vai buscar o Larry Larry Meu Deus Lá vem Mano, se ele não matar Ele vai perder o joguinho É o último Dug Trio, velho Ele tem que matar, velho Eu tô tenso aqui, viu? Eu tô tenso assistindo o Dug Trio He-Man aqui, ó Vamos lá É, é 120 de dano ele tem, cara Ele tem que achar duas Achou, acabou GG O cara ainda deu o GG da humildade, mano Mano, é isso aí A gente é Parece que é um bom deck o Duskman Mas o Dug Trio parece que é melhor Será que é só porque funcionou nessa partida? Acho que não Acho que é porque a gente merecia tomar essa taca mesmo Você não quis bater com o GX do Dialga naquela lá? A culpa foi nossa Como assim? O que mudava bater o GX, velho? É isso aí, galera Sejam bem-vindos ao novo formato de Pokémon CG Depois do N pra 2 A gente tomou 240 Ele fez foi 8, viu? Enquanto você dormiu Ele não só achou 6 de energia Ele fez 8 Então se você botou um bicho aí com 220 de vida Um Ishuachi, sei lá Achou que não Vou ficar vivo O Ishuachi não morre nunca pra Dug Trio Tinha morrido Acabou a partida Agora sim A gente teve a opção de bater de Magnezone E não quis, né? A gente ia ficar vivo na partida Mas a gente ia perder o Magnezone Aí a gente fazia outro, né? Dava pra fazer outro Acho que não Eu acho que a play errada nossa foi essa aí Dessa gameplay do Dug Trio A gente tinha que ter tentado fazer 2 Magnezone Bater com o atacante de 1 prêmio Agora é o Bob Zera Agora é o Bob Zera Super Seajin 3 ali e tal Cabelo do Zoroark dourado Ele deu um likezinho Caramba, mas todo mundo é inscrito no canal O Brasil inteiro tá jogando contra Prisma Cara, a gente começou de ler ele A gente perdeu o jogo Acabou Essa mão aqui tá digna Ah, mano Depois do Dug Trio foi muita bala, né? É Foi O bicho é Morales Vou torcer pra ele fazer um Red Rock no T1 aí Meter a float nele Pode ser o Larry também Depender, né? Vai que cola Strongzinha da humildade Nossa Lá vem Opa Boa, Bob Zera Jogou o puro Humilde Humilde Caramba, mas Caralho Como não, véi? Olha essa mão Agora melhorou, meu brother Agora melhorou Ih, tem o Orange, mano Você tá na louco Você aqui traz quem? Dusk, né? Óbvio Nossa, acabou o joguinho Energia no Dusk Faça Quero ver o meu deck Então vê o deck aí Tem um Dusk nos prêmios Tá satisfeito agora? Tô Eu não sei se eu baixo a float ou não Não Só tem uma float Ixi Ixi Lá vem ele, o Lobinho Grande Mierda É considerado um Pokémon bom para iniciantes Por causa da sua Da sua o quê? Afabilidade É afabilidade? Afabilidade Eu não conheço essa palavra, não Mas se torna mais áspero quando crescem Afabilidade deve ser uma coisa dócil, né? Deve ser tipo assim Uma coisa pra dócil Pra gente que é rico Tem vocabulário grande Gosta de ler palavrinhas chiques Mech Mech é o nome do cara que desenhou Olha o nome do cara Malt, Melch, Mech É Mech mesmo Eu não sei se é um L E C ou se é um K Você tá onde eu tô? No Grand Canyon Quantos deckings de luta Mano, e o cara pôs três energias, turno Então, mas fala pra mim Ou ele vai matar o Dusk Mane, tá? Não, ele vai bater Ele vai bater no Magnamite Você aposta quanto? Ele bateu no Magnamite Ele bateu no Magnamite Agora nós mata ele Aí, eu vou abrir ele Sarai Disney, meu Sarai Aí, mata esse cara, mano Vou matar Sangue no zói Aqui tá matando mais que acidente de moto Você tá afim de dar ele? Eu tô afim de dar ele Eu também Ó o cara, mano Ele vai tomar do Dusk Mane em T2 Ó, a gente fez setup T2, mano A gente fez setup T2 A gente tá de parabéns Só que é o seguinte Eu queria ter um Dusk Mane no banco, entendeu? É por isso que eu quero dar o N Então dá N Antes de recuar Não, mano Pra quê? Pra quê? Não, me explica o porquê Me explica o porquê de fazer antes de recuar Qual que é a diferença do N? A última coisa que você faz no turno é recuar Não baixa o... Tá, mas... Baixou o estádio Disney World, meu Por que você baixou o estádio, velho? Porque ele vai procurar o bichinho dele ali que ele precisa, velho Daí, mano O estádio é mais importante pra gente, velho Tá, comprei o estádio aí, ó Eu vou fazer dois Magnezone, mano GG Pra quê dois, velho? Ele vai vir agora bater o GX Ele vai bater o GX, você acha? Ah, óbvio Ele não mata Ah, mas não faz sentido, não Ele tem que guardar o GX pro Lack and Rock, poxa É mais plausível ali, ó Ele vai morrer, velho Ele sabe que ele vai morrer Tá morto, velho O buzzer dele Você tá muito confiante Mano, eu não vi o Menergy caindo aí ainda, não, viu? Se não caiu o Menergy aí, eu vou dar risada Tem que cair o Mistrong E não foi o Mistrong Vai vir de GX mesmo Pô, se ele ligar o choice, ele mata, mano Pode ser também, é uma opção Pra mim ele ia vir de Strong e Hedge Rock Ele vai dar N Bom também Não é bom não, mano Ele vai matar o Magnezone? Aí eu vou dar risada Aí Disney World, né, velho Aí eu vou dar risada Aí é Imorales Olha lá, olha lá Ou ele vai matar a Lely Cara, qual jogada é pior? A Lely ou o Magnezone? A Lely, né, velho? A Lely é uma jogada horrorosa Matar a Lely Não faz sentido É, ele vai matar o Magnezone Ele matou o Magnezone, velho Ele matou o Magnezone, cara Ele morreu, velho De novo Olha lá, mas fez o Hedge Rock Mas fez da mão Não fez com o estádio Sabia que ele ia fazer o estádio Ele só não pode tirar o estádio, mano Se ele não tirar o estádio, mano Eu tô a Mac, Mac demais, velho Ele não vai tirar o estádio, não Porque se você tirar o estádio Vai cair muita responsabilidade Sobre a minha pessoa Entendeu? Ah... Entendi Não pode Olha lá, tomamos o GX Acabou o GX Ele bateu o GX, cara Sobe o Free Retreat No momento a gente tem o GX Tá jogando muito o GX Ih, vem em mim Cara, calma aí E aí? Não, você tira o Dusk Dá outra bola Tira o Dusk e a Choice E a Choice Você quer guardar a Cynthia A Cynthia é a Mac, né, velho Quem tiraria a Cynthia? Não, demais, demais, né, velho Aí você faz Você quer fazer... Ah, você ficou triste Tá chateado Eu sei como é que é o Bobzinho Já liga energia no Dusk Isso, dá o estádio Mas vou ligar no outro Dusk, pode ser? Não, você vai farmar dois Faz o primeiro ali com quatro Que já tem duas Então... Já liga uma no outro Então, aí eu ligo uma no outro É isso que eu tô falando, Lec Não, a gente... A gente tá jogando com calma, né, Lec? Olá Pronto, eu liguei Agora eu vou dar Cynthia Cíntia pra high five Cíntia tem que ser high five Cíntia pra zero é high five A gente acabou de inventar isso aí Lec Oranguru, Oranguru Não pode recuar, não Tinha que ter baixado Oranguru antes Dá a Mac Dei a Mac Pra voltar pro deck Voltei pro deck Volto os três Pronto Chama no Dusk E morreu Isso E Morales Pei, 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 pei Comprei o estádio Me sinto mais seguro É, se a gente tomar o N A gente dá o Oranguru E tá Tá, né É, esse jogo aqui Acho que... Cara, sabe como é que acaba Esse joguinho aqui? Se ele por um milagre Matar o Magnezone esturno Aí é engraçado, viu? Aí vira um joguinho embaçado Mano, ele precisa do Buzz Wally Dois Elixir Energia do turno e Guzman Ele nem tem Carta nisso pra mão Ele precisa do Like a Rock, né Lec? Ah, pode ser o Like a Rock também Quantos Elixir já foram? Acabou Não dá conta de fazer isso não Já foram três? Ah, então já era Nossa, ele tem Mano, o Bobseira Não me é estranho, velho Você acha que você manja o Bobseira? Eu acho que eu conheço o Bobseira Mas não sei quem é, velho Chamou o Magnezone pro jogo É uma pena que o joguinho acabou Mas... Ele chamou o Magnezone pro jogo Faltou um N ainda, né? Ele pode cair um N aí na mesa E vai cair, parece Aí fica engraçado Pra gente recuar esse Magnezone aí Vai ser embaçado Não precisa recuar É só Tuchar a energia atrás E esperar, mano Entendi Seu point of view Olha ele Olha como vem A árvore A árvore não busca M não N não Então... E a árvore que limita o banco ainda Limitou o banco a árvore Mas o N tava na mão seguro o tempo todo Gostei Vamos ver agora se a gente compra duas cartas pra acabar o joguinho E acabou o joguinho Acabou Não, não acabou não, mano Acabou o joguinho, mano Acabou demais Olha Nossa Tirar a Lely, né? Tirar... Tirar... Ela é o Free Retreat, mano E daí? Espera Ele tem que comprar cinco prêmios Então tira a Lely Falta Float no deck Falta Float no deck Anota aí Você que tá no deck test Mano, eu vou comprar tudo Tenho fé Não tem como... Ah, você bateu no oranço Beleza Tira o... Ah, beleza Você quer deixar o... Você quer tirar o estádio? Pra quê? Você tá confiante que você vai comprar Eu já comprei, meu amigo Você quer dar o Oranguru antes ou não? Sim, sim Olha aí Compro demais Já liga atrás Agora eu preciso comprar... Não comprei, hein? Tá Liga da habilidade Liga no Dusk Mames de trás Será que ele vai me matar esse turno? Ah, pode passar, hein Não importa se ele matar, mano A gente tá 220 no próximo Com uma energia só Tem Skylar pra estádio Tem... Qualquer coisa Se ele não matar Gusma, que acabou Não, né, mano Precisa de uma energia ainda pra bater Mas eu vou comprá-la Ah, sim Eu já comprei minhas letters do deck? Não, né? Não Ah, eu iria de Cynthia, viu? Não por nada, não Ia dar uma Ultra Ball tirando recurso aqui 24 cards no deck Se bem que não, né, velho? Melhor garantir É, dá pra garantir o estádio, pelo menos Muda nada essa joias Ah, não sei não Ah, não sei não, eu tive um mau pressentimento aqui, viu? Tá na hora de acabar essa partida Tem que acabar esse turno É, eu iria de Cynthia agora, sem dúvida alguma, viu, mano? Ah, mas você quer acabar, zera a mão, deixa o Gusma e vai pra comprar uma energia, olha Tira a Cynthia e o Harry Candy, aí na outra outra Ball você tira a Skylar e o Harry Candy, dá a Gusma e dá o Dan Grupo pra comprar uma energia É uma Play boa, confia É? Uhum Mas não é pra nada, só Pode confiar, mano A gente tem seis cartas, cara Que a gente ganha o jogo Então, confia que dá Tá Skylar Synth Aí Agora você dá a Gusma no Red Rock Solve o Dusk e dá o Dan Grupo Uma energia Glória a Deus Posso ouvir um amém? Vou pôr pela habilidade ainda, só pela humildade Pronto, falei que dava, mano Show Mas foi arriscado Mas dava, velho, mas dava, tipo, pela quantidade Dá, a gente, sim, 24 cartas no deck, seis a gente ganhava o jogo Nossa, aí 160 de dedo Bom, máquina, né? Acabou a gameplay Acho que não tem muita coisa aqui, né? É, a gente perdeu pro Dug Trill, porque o Dug Trill realmente O Dug Trill tá de parabéns, né? Ele bate Ele só veio bater mais de 150 Ele bate quanto ele quiser No T2 ele bateu quanto? 180 No T2 ele bateu 180 Ele bateu 60, porque tinha o Magnamart Aí subiu o Dug Trill, ele bateu 210 Aí subiu o Galeno e ele bateu 240 Mano, eu fechei o jogo Acabou A tela da galera tá preta agora Foi mal, galera, eu fechei o jogo Que foi sem querer Tipo, paciência Tipo, é isso aí Vamos despedir agora com a tela preta mesmo Acabou o jogo, acabou tudo Coloca uma foto aí de fundo do deck Bom, galera Muitíssimo obrigado, Modesto Obrigado aí Espero que vocês tenham gostado A partir de agora a gente vai trazer vários decks novos aí Dessa coleção Vai aguardando que vai chegando aos poucos, tá bom? É isso aí Muitíssimo obrigado Acho que falta mais float no deck Vocês coloquem aí nos comentários Pra ver o que pode fazer Mas o deck tá aí rodando lindamente É isso aí Bom, muitíssimo obrigado Fiquem com Deus Até a próxima, galera Tamo junto Valeu demais Brofist dos Brotas pra encerrar Valeu Uh! 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 Uh!